Oi, tu já ouviu falar nas estrelas anãs brancas? Esses objetos, que tem o tamanho do nosso planeta, são bastante comuns na nossa galáxia. Eles são frutos da morte de estrelas igual ao nosso Sol. Isso mesmo, no fim da vida do nosso Sol, ele também vai se tornar uma anã branca. Por esse motivo, esses objetos são chamados de fósseis estelares por alguns pesquisadores. E talvez tu te lembre da palavra fóssil por causa dos dinossauros. E tá certo, o princípio é o mesmo. Estudando as anãs brancas, a gente pode aprender sobre a vida das estrelas que originaram esses objetos. Mas não é só isso que as torna especiais. Algumas anãs brancas pulsam periodicamente. A grosso modo, seria como se elas piscassem. Como vagalumes, por exemplo. E o intervalo de tempo entre um pulso e o próximo está nos dando informações sobre o que está acontecendo dentro dessas estrelas. Por exemplo, o período com que uma corda pulsa nos dá informações sobre o comprimento da corda e o material de que a corda é feita. Nas anãs brancas, funciona mais ou menos assim. Porém, é um pouquinho mais complicado. Para a gente conseguir coletar essas informações, precisamos de modelos. Que é como se fosse uma estrela sintética criada dentro de um computador. Esses modelos têm que ter diferentes temperaturas, composições químicas, tamanho e por aí vai. Resumidamente, leva bastante tempo para criar esses modelos. E é esse o meu trabalho lá no DP Astro da URGS. Eu estou criando dezenas de milhares de modelos dessas estrelas, para que a gente possa coletar essas informações com bastante precisão. E assim, aprender um pouco mais sobre a fantástica e complexa vida das estrelas. Ficou com alguma dúvida? Me manda um e-mail ou me chama no Insta que eu vou ficar feliz de te responder.